É, hoje chegou o fim de uma longa história que tivemos nessa casa. Foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto durou. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. É, essa escola vai deixar saudade por cada momento que passamos aqui. Tchau. 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 Foi cansativo, mas foi muito bom A casa está limpa Mas agora eu preciso ter uma conversa muito séria com vocês Só que lá na escola Vamos lá? Vamos! Bom, alunos, hoje é o último dia de vocês aqui Nessa escola e nessa sala de aula Por que a gente tem que mudar de escola, professora? A gente gosta tanto daqui A gente tem tanta lembrança boa É verdade Nós fizemos tanta coisa boa aqui Pra que mudar? Joãozinho e Pedrinho Tudo na vida precisa de mudanças E hoje ela é uma dessas Vocês precisam de um lugar maior e mais bonito Ah, então quer dizer que a nova escola é maior e mais bonita? Sim, Lara Bem maior e bem mais bonita O que que terá pra ser mais bonita? Bom, lá já tem a escola que é enorme Tem mais de 15 salas Tem piscina Tem quadra de peteca Tem churrasqueira Tem até cantina Lá tem de tudo e mais um pouco Nossa, já tô curiosa pra conhecer a nova escola Quando é que a gente vai conhecer e estudar lá? Então, Ludmilla A partir de quarta-feira da semana que vem Vocês vão conhecer lá Por que quarta-feira? Porque vai ser quando vai dar início A sexta temporada Da série que o pessoal de casa mais ama O Aluno Pobre Ué, pelo jeito que você tá falando aí Tudo vai ser diferente lá, né? Lá vai ser tudo diferente Você mesmo, Joãozinho Não vai poder aprontar Porque senão a diretora te expulsa E lá tem a diretora Pelo jeito eu vou ter que virar o Joãozinho Paz e amor de novo Bom mesmo, não é, Joãozinho? Mas hein, professora Vai mudar o que mais lá na escola? Bom, o que vai mudar é o uniforme novo Esse aí que vocês estão usando Vai ser pra educação física Porque a partir de hoje Vocês vão usar uniformes totalmente superantes Eita, vai ser bom demais essa nova escola? Tomara que chegue a quarta-feira logo? Vai chegar sim E espero que todos vocês estejam lá Pra conhecer a nova escola da Nathamonis Mas agora vocês estão liberados Vejo cada um de vocês quarta-feira Na nova escola E nesse mesmo canal Até lá Eu posso ver a red light flashing Eu posso ver a one in sight Mas as vezes não estão mudando E aí Building walls e closing bridges Saying all they want is peace Sure, eu sou jovem Mas eu posso ler through the lights We don't need your sympathy Just a little, little empathy I might go a little crazy But why can't you see? We're standing here and watching as it falls When growing up we used to have it all We can't waste another day Looking at the other way We're standing here and watching as it falls I'm tired of apologizing Every time I care too much I've been taught to keep my mouth shut Don't make a scene I'm done with being nice and quiet Cause I know that we'll make a change Yeah, I'm old enough to read through the lights We don't need your sympathy We don't need your sympathy Just a little, little empathy I might go a little crazy But why can't you see? We're standing here and watching as it falls When growing up we used to have it all We can't waste another day Looking at the other way We're standing here and watching as it falls Hoje chega o fim We don't need your sympathy De uma longa história vivida E curtida nessa escola E nessa... E nessa casa Mas nem tudo é eterno nessa vida E como tudo acaba Hoje foi o dia de você, escola Você para por aqui E você também para por aqui, casa Infelizmente vou ter que dizer que... Esse... Esse é o seu fim Esse... Esse é o seu fim O que você tem que ver? 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 Amém.